. Você não sabe dizer quando é que você se apaixona. Por que você se apaixona por uma determinada pessoa e não pela outra, né? É uma questão de pele, é uma questão de... Não sei explicar para você, é uma coisa que bate, cai a ficha, sabe? Cai a ficha e fala, é isso, é isso que me faz feliz. É isso que eu quero para mim. Eu nasci para ser esportista. Qualquer esporte que eu fizesse, eu ia fazer bem. Eu, com 12 anos, era recordista, miri em salto de distância, na atletismo. Eu nasci para ser uma esportista. Só que eu escolhi uma coisa que eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo basquete. Entendeu? E eu gostava daquilo. Você imagina você livre, sozinha, você e aquela bola. Não é que nem gol que tem goleiro. Você chuta e tem... Lá não tem ninguém. Você é o you are, quer dizer, é um desafio constante. E tem que ter uma habilidade, você tem que ter uma sensibilidade para segurar aquela bola pesada, quase um quilo. Ela pesa, você chuta de longe, aquela bola cai, mas ela cai. Ela faz um barulho tão gostoso quando ela cai na cesta, aquele chuá que ela faz. Cara, aquilo é bom demais. Aquilo é bom demais. Quando eu era pequena, eu era muito moleca, gostava de jogar futebol com a molecada. Eu era uma mulher diferente, eu não era aquela menina que gostava de ficar brincando de boneca. Porque eu, eu tenho cabeça de homem, eu gosto de sentar com os caras e conversar sobre futebol. Eu adoro falar sobre futebol. Eu sei das rodadas, eu sei quando o clube vai jogar, eu sei quem ganhou, quem não ganhou, se foi pênalti no Weiner Love, se não foi e tal. Eu fico ali, eu sei tudo. Eu fui ver, eu só assisti um jogo de Copa do Mundo, que foi nos Estados Unidos, que o Brasil ganhou, que foi em 94, quando eu fui campeã do mundo também. E para você ter uma ideia, nós somos campeãs do mundo na mesma época do futebol. Nós voltamos um pouco antes, mas só se falava de futebol. Só se falava de futebol. Então foi um ano que o futebol, na verdade, ele ofuscou muito o nosso título, mas tudo bem. Eu não deixei de ser campeã do mundo por causa disso. Futebol, todo mundo joga. Todo mundo é técnico, todo mundo sabe futebol. Então eu acho que a pressão que esses moleques, que esses caras recebem dentro de um campo, meu, é demais. A pressão é muito forte. Diferente do basquetebol. Claro que existem pressões, claro que a gente é cobrada, claro que existem, mas a nação do futebol, ela é muito mais forte. Então assim, eu como corintiano, vocês sabem muito bem o tanto que as pessoas sacaneiam, o tanto que as pessoas gozam, o tanto que as pessoas brincam com essa história que o Corinthians caiu para a segunda divisão, não tem a Libertadores e tal, mas eu não ligo. Eu não ligo porque ser corintiana, só quem é corintiano sabe o que é isso. Eu não esqueço o que eu vi no final do campeonato mundial de clubes, Corinthians contra o Vasco, que eu sentado no lado do estádio vendo a torcida do Corinthians, que cantou o jogo inteiro, encobriu a torcida do Vasco, que foi uma coisa impressionante aquilo. Eu estava ali presente, foi a coisa mais emocionante para mim. Eu falei assim, gente, igual essa torcida não tem. E o todo poderoso de mão, direto, direto, não parou um minuto e o Corinthians foi campeão. Eu não esqueço disso, é de arrepiar. O brasileiro, ele é apaixonado. Ele é apaixonado. Imagine ter aqui no Brasil o evento mais importante com o seu esporte mais importante do seu país. Eu acho que vai ser um show, vai ser um show essa Copa do Mundo aqui no Brasil. Vai ser importantíssimo, principalmente para essa coisa de eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro, que está faltando para o nosso país. Até mais.